Que mulher é esta que acabou de entrar? Com esse teu jeito já me estás a provocar Esta mulher é um perigo e de camelo sabes disso Mas eu sou como tu, só me quero divertir e Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo Quero bailar, quero bailar, quero bailar Quero bailar contigo uma vez mais E não há, não há, não há, como a gente já não há Que mulher ilhana, que não para de dançar Te quero só para mim, te quero só para mim Esta mulher é um perigo, o teu camelo sabes disso Mas eu sou como tu, só me quero divertir Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais E não há, não há, não há, como a gente já não há Não há, não há, não há, como a gente já não há Não há, não há, não há, como a gente já não há Não há, não há, não há e como a gente já não há Te quero a ti, te quero só pra mim Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Bailar contigo, uma vez mais Bailar contigo, uma vez mais E lê, 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 No ar, no ar, no ar Como a gente já não vai Acredita No ar, no ar Como a gente já não vai No ar, no ar No ar, no ar No ar, no ar Legenda Adriana Zanotto